Fala Arq, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre CQRS e você vai sair daqui sabendo o que é o CQRS, como que ele funciona em menos de 5 minutos. Bacana? Então bora para o conteúdo. Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizani e por aqui eu ajudo profissionais como você, profissionais da área de TI, a se tornarem arquitetos, arquitetos expert. Bom, hoje nós vamos falar rapidamente sobre o padrão CQRS, que é um padrão arquitetural. E o que é um padrão arquitetural? É um padrão que transcende simplesmente o código, uma camada de desenvolvimento que nós temos, ele vai além. Ele acaba atingindo também as tiers, outras camadas, camadas maiores e algumas vezes até outras componentes, componentes de infra, de segurança. Então o padrão arquitetural é algo literalmente maior do que algo mais focado em um problema de um projeto. E no caso do CQRS nós temos um objetivo bem simples, focar na segregação entre comandos de leitura e comandos de gravação, atualização, exclusão. Então tem uma camada que é focada em alterações, desde inclusões, alterações e exclusões, e uma outra focada 100% em consultas. Isso faz com que eu não tenha disputas entre consultas, operações de consultas e operações de alteração nos meus registros. E isso traz uma fluidez incrível para o nosso sistema. Vamos dar uma olhadinha no diagrama para ficar mais claro como esse padrão funciona. Este aqui é o diagrama onde nós temos aqui a ilustração de como o CQRS funciona. Então no nosso exemplo simplificado aqui, nós temos o nosso usuário fazendo o registro de uma requisição. Esse registro ele é gravado em um banco que é focado 100% em gravação. Ele só recebe o registro de gravação ou de atualização ou de exclusão. Então o comando aqui pode ser um delete, pode ser um update ou pode ser um insert. Pode ser tudo isso aqui, vindo aqui da nossa transação do nosso usuário. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o usuário fazendo a contratação de um seguro ou fazendo uma transação financeira. E aí nesse contexto, esse dado ele está somente aqui, ele não está disponível para consulta ainda. E para que esse dado seja disponível para consulta, preciso ter um outro elemento aqui que vai fazer o que? O sincronismo, vai pegar o dado daqui e vai jogar ele para cá. Ele vai jogar na base de leitura, ele vai atualizar o dado de leitura. Muitas vezes o dado de leitura já existe, então ele vai consultar para ver se o dado existe. Se o dado existir, ele vai atualizar. Vamos supor que seja um saldo, nós temos ali o saldo do Pisani, que é, sei lá, 0 reais. Aí teve uma transação positiva de 10 reais, ele vai atualizar para 10 reais o meu saldo. E aí quando eu fizer a consulta, que é o nosso quarto step aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui para mim os meus 10 reais, beleza? É isso que acontece nesse padrão. Então, de uma forma bem sintetizada, nós temos tudo bem separado e não temos disputa. Por quê? O que acontece? É sempre esse carinha aqui que vai fazer a leitura nessa base aqui de gravação. Nunca outro elemento. Aqui, e se você gostou deste conteúdo, fica o convite de você assistir ao conteúdo completo que está disponível lá no meu canal do YouTube. Foi uma live que nós fizemos com um diagrama muito mais detalhado, com os prós, os contras. Corre lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bacana? E fica o meu pedido de você se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu posto conteúdos como esse com uma grande frequência. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.